Eu sou o Wagner Costa Ribeiro, sou geógrafo, professor do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e coordenador do Grupo de Pesquisa e Ciência Ambiental do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Professor, em sua opinião, quais são os principais desafios que se colocam para a gestão e a governabilidade da água no Brasil? O uso múltiplo da água no Brasil tem gerado muitos conflitos. Os principais conflitos hoje estão vinculados às grandes obras, como, por exemplo, as grandes empresas e também aos grandes sistemas de abastecimento de água nas metrópoles brasileiras. Outro enorme desafio a ser tratado é reconhecer as regiões do país nas quais nós temos escassez hídrica, como é o caso do semiárido brasileiro, e também em áreas metropolitanas, como São Paulo, Campinas, onde, apesar de haver muita chuva, nós temos dificuldade em abastecer, dada a elevada concentração populacional e, principalmente, elevado consumo. Em algumas áreas do país, como o caso de São Paulo, o consumo chega aos níveis dos padrões de consumo de países ricos, o que faz com que tenhamos muita dificuldade em prover a água para, por exemplo, cerca de 20 milhões de habitantes, que é o conjunto da região metropolitana de São Paulo. Certo. E, professor, principalmente nas áreas urbanas, como você considera o papel do Estado na governabilidade e na gestão da água? O Estado deveria garantir a água de qualidade a toda a população brasileira. Esse, do meu ponto de vista, é o grande papel que o Estado deve desempenhar. Para que isso ocorra, nós temos no Brasil, desde 1997, a Política Nacional de Recursos Hídricos, que prevê a participação popular na gestão, por meio dos comitês de bacia. Aí, nós temos dois problemas. Primeiro, em muitos Estados do país, os comitês não foram implementados e, nos que foram implementados, a participação, muitas vezes, é secundária. Ela não consegue ter um protagonismo político ao ponto de conseguir determinar pautas, conseguir ter vitórias políticas expressivas. O que eu quero dizer com isso é que o modelo instalado no Brasil de gestão por bacia geográfica permite que a participação participe, porém, isso não é garantia de que os seus anseios acabam sendo representados e resultem na distribuição de água de qualidade para a população brasileira. Certo. E, na sua opinião, quais eixos deveriam ser priorizados na investigação sobre a água na América Latina? Eu acredito que, na América Latina, nós temos que pensar em duas perspectivas. Primeiro, os locais de escassez hídrica. É evidente que, quando nós analisamos na escala macro, a América Latina é a região do país, a América do Sul, especialmente, é onde mais água se dispõe no planeta. Na América do Sul, nós temos a maior disponibilidade hídrica por habitante do planeta. Isso não quer dizer que não tenhamos falta de água em locais como, por exemplo, o semiárido brasileiro e mesmo em partes do território chileno, por exemplo. Então, o grande desafio ainda é distribuir água de qualidade e nós devemos investigar, promover pesquisas que permitam conhecer formas de prover água a essa população. Isso não passa simplesmente por sistemas técnicos que possam retirar água e levar a pontos que não têm água de qualidade, mas passa principalmente pelo uso político da água. Do meu ponto de vista, nós devemos investigar muito que destino se quer dar a água na América do Sul. Não adianta fazer um esforço grande para prover de água na região se essa água vai ser usada, por exemplo, para a produção de produtos agrícolas que vão gerar divisas para algumas camadas da população e quanto que outros, às vezes, pequenos proprietários rurais, sequer têm água para desenvolver agricultura que vai gerar produtos para o seu próprio sustento. Então, do meu ponto de vista, a grande pergunta que nós devemos fazer é qual o uso político da água e aí devemos estimular pesquisas para tentar responder essa questão. Ainda dentro dessa linha, professor, gostaria que você comentasse da importância do desenvolvimento de eventos como a Conferência Waterlet. A Conferência Waterlet foi muito importante porque ela permitiu que vários atores sociais, de profissionais da área acadêmica, profissionais que não têm atuação acadêmica, convergissem, movimentos sociais também estiveram presentes, para discutir, para tratar, para abordar temas vinculados aos recursos hídricos. E aí nós podemos perceber, entre tantas questões, que a água como fator de risco acabou sendo um elemento muito presente nas instituições, seja a água como na sua abundância, quando nós temos as fortes chuvas, por exemplo, que ocorrem na parte tropical da América do Sul e que acabam muitas vezes levando a morte, por conta de que essa chuva em elevada quantidade satura o sol e acaba com a descorregamento e infelizmente levando a morte a população de baixa renda que vive nessas encostas. E também percebemos que a água gera risco à saúde humana, quando ela é pouca, ela é em quantidade reduzida e acaba se tornando um vetor de transmissão de doenças. Outro aspecto muito importante é que nós conseguimos identificar vários conflitos por água na América do Sul e no Brasil. Nós tivemos aqui colegas tratando de questões vinculadas à gestão da água e os conflitos que isso gera na Bolívia, na Venezuela, na Argentina, no Chile, no Brasil, associando à mineração, enfim, cada país associando à atividade e à demanda por água e os conflitos que geram para suprir essa atividade econômica, enquanto a população muitas vezes não consegue ter água de qualidade para a sua própria reprodução. Professor, só para encerrar, gostaria que você explicasse um conceito muito utilizado nessa conferência chamado água virtual. Pois não, água virtual é um conceito que se usa para definir a quantidade de água necessária para se chegar a um produto, a uma mercadoria. Então, por exemplo, para produzir um pé de alface, produzir um automóvel, você tem muita água virtual, ou seja, a água que foi necessária para que aquela semente chegasse no pé de alface. Então, você vai calcular toda a água que você, a cada dia, irrigou naquela semente para chegar ao desenvolvimento do pé de alface. E no carro automóvel, toda a cadeia que foi necessária para que você conseguisse ter cada componente, cada peça do carro e quanto de água foi necessário para produzir, por exemplo, enfim, o motor, o pneu, todo o conjunto. Por isso se chama de água virtual, água que está contida, mas não é contabilizada aparentemente. Então, há alguns estudos hoje que procuram dimensionar o volume de água necessário, por exemplo, para se produzir nas mercadorias e aí tentem multir esse custo na produção, no preço final do produto. Muito obrigada, professor. É um prazer.